E aí, vocês já cansaram de farmar masmorra? Então, eu farmei mais de 20 mil de vigor no primeiro dia e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o que que deu para adquirir com 20 mil de vigor. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas! É mais um vídeo aqui no canal do Nagsenseia Awakening. Então, nosso amigão aqui, ele não quer fazer o Cerberus, infelizmente. É isso que dá quando você não é o líder da sala. Tipo assim, gaste 3 mil de vigor aqui, né? Pra agilizar, não é recomendado gasta 3 mil de vigor aqui, né? Porque o drop é piorzinho, né? Parado a lá. Tipo, você não tem aqueles... Tipo, fase bônus com livro roxo. Você não tem aquele carinho do ouro lá. Pra quem quer ouro. Mas, enfim. Eu gastei aqui, ó. Tô com pegaminho. Quer 1.800 pegaminho. Eu tava com 2.600, alguma coisa. Pra quem viu ontem. Mas aí tinha refil. Tinha outro detalhe aqui também. A gente ganha uns 300 de vigor por dia, né? Outra coisa que eu farmei pra caramba aqui foi isso daqui, ó. Toma cuidado, né? Tinha hora lá que eu gastava 5 mil de vigor. Às vezes eu gastava mais 5 mil de vigor. Eu já gastei mais de 20 mil. Eu esqueci de vir aqui. Mas depois dava lá as 50 paradinhas aqui. Ganhava mais vigor aqui. Eu, pelo menos, meu level, né? Não sei quanto é os seus. Mas eu sei que level mais baixo, dropa menos, né? Aqui você ganha 40 diamantes e 40 de vigor. Ah, começou errado. Então a gente atualiza aqui e a gente faz isso outra hora. Então só daqui eu ganhei uns 200, 300 de vigor ontem também. E agora vamos cumprir o tanto que eu consegui. Vamos enviar aqui. Eu já tinha enviado alguns, né? Tô com 259. Vamos enviar aqui novamente. Tô com 500. Então aproximadamente 20 mil de vigor. Você vai ganhar 500 chavinhas. Qual é o seu nome dessa chavinha? Chavinha chama... Chave inglesa de reparto. Então a chavinha chama TAP. Caramba, velho. Não encheu nada aqui com 20 mil de vigor, velho. Eu tô passada, chocada. É muito pouco. Lembrando que esse evento vai durar tipo um mês, né? 26. Até dia 23 do mês que vem. Ou é dia 6 do mês que vem. Deixa eu ver. 26 de maio, 23 de junho. É isso mesmo. Aqui as datas estão corretas. Não estão invertidas, né? Porque não tem mês 26. Então bora lá. Agora, o que que daria pra eu comprar com 500? Eu gostaria de compartilhar com vocês também. Qual que serão as minhas prioridades? Obviamente, o mais interessante é os dois livros azuis. Porque, cara. É outro nível. Dois livros azuis. Esse vigor aqui é interessante. Se você fechar tudo, você vai poder farmar muito mais. Eu vou... Nossa, eu esqueci de trocar ontem, velho. Agora que eu tô... É que eu queria gravar o vídeo ontem. Ó, aqui dá pra trocar diariamente. Então eu peguei um dia de drop aqui, infelizmente. Então, ó. Eu pretendo trocar em diárias. Gemas avançadas. Se eu tiver suficiente, e trocar de fragmento. Então no total, eu terei aí 9 pra gastar diariamente. Se eu pegar aqui a calculadora. Deixa eu ver aqui a calculadora. Cara, 20 mil de vigor. Dividido por 500. Quarenta? Não, que calcular é isso que eu estou tentando fazer? Não sei. Eu queria calcular aqui quantos... Tipo assim, a cada mil de vigor. Daria quatro, eu acho. Isso mesmo. A cada mil de vigor, daria quatro? Não, não é esse cálculo, não. Eu esqueci qual o cálculo que eu gostaria de fazer. Ah, buguei aqui. Eu não sei qual o cálculo que eu gostaria de apresentar pra vocês. Mas deixa aí como seria essa matemática aí. Tipo, a cada mil de vigor, eu consegui x ferramentas. Beleza? X-Chave. Então, olha só. O que eu vou esquivar aqui? Isso daqui eu não acho que vale a pena, tá? Esse de 100 aqui. Tipo, você vai ganhar um personagem. Tipo, talvez seria interessante esse personagem que você não tivesse. É, somente se for o Xun Divino. Eu acredito que vale a pena. Porque ele é um personagem meta. O Ayakus, ele talvez dá pra jogar baratinho, mas não controle meta. Agora que o Yoga Divino, Danapu, o Yoga Divino é mais interessante que ele e o Shaq de Virgin no meu conceito. Então, eu acho que só vale a pena você pegar aqui o Xun Divino ou o Iki Divino. Todos os demais você vai precisar de bastante upskill, né? Tipo, Shiryu Divino. Tipo, Radamantes. Ó, o Yoga Divino tá aqui, né? Então, tipo, se você não tem o Ayakus no Yoga Divino, o Yoga Divino pode ter uma opção. Mas, é muito caro. São mais os dois livros azuis. Os dois livros azuis são a prioridade depois do fragmento. Porque assim que, como você já sabe, ou pelo menos já deveria ter recebido, se você quer jogar competitivo no PvP, você vai precisar de bastante upskill. Embora você deve estar vendo aí, talvez, a minha série, né? Jogando com todos os meus SS. Já teve o vídeo do Hags de ontem, teve anteontem o do meu Poseidon. Então, os dois são os SS que eu não investi, mas joguei lá. Foi um pouquinho estranho pra quem viu as gameplays, né? Mas, era a temática da semana. Era a temática da semana, né? Porque eu já com todos os meus SS do Banner barra X. Então, você precisa de upskill. Então, vai Livro Azul e isso daqui. Eu vou pegar a Genie porque é fazer food e tal, né? Ver se vai vir algumas cópias posteriormente aí também. Agora, esse daqui eu não vou pegar. Esse daqui é interessante. Pra mim não é interessante, devido que eu já tenho, né? Praticamente todos os CRs. Só não tenho o Saga Maligno e a Marim, né? Que falta uma peça da Marim na minha conta. Então, esse daqui eu vou skipar. Mas, é bem interessante pra você começar a pegar algum personagem novo. Você dá pra pegar três. Aqui não fica bem, assim, claro se é peça selecionada ou é peça garantida. Pra quem não sabe a diferença, a peça garantida é que vem uma peça garantida, mas aleatória. E a peça selecionada é quando abre lá todas as opções pra você puder escolher a peça. Que é muito bom quando você vai pegar, tipo, ah, faltou uma peça, aí você abre o baú, beleza? Então, esse daqui eu vou dar uma escapada e vou focar sua mente mesmo em gemas e livro. Então, vou ver se eu vou conseguir nove por dia. Como eu devo conseguir, mais 500. Pelo tanto de vigor que eu ainda tenho pra já... Não, mais de 500, não. Devo conseguir mais de 500 com o que eu já tenho, né? Ainda teremos mais um mês. Talvez eu devo fechar aí com 1.500 pontinhos. Cara, 1.500 pontinhos. Será que eu consegui isso tudo, cara? O meu foco vai ser aqui na gema temporária e nos fragmentos, beleza? Que eu devo pegar. O que é que o meu, tipo, o buquê é interessante, pô. O buquê é do Shun Tsapuri, né, velho? Dá pra pegar três vezes. Vou pegar aqui três vezes, então. Fechou. Conta a estelar, essas coisas eu não acho interessante. O que é que eu não acho interessante? Isso aqui eu não preciso, né? Porque é de boas. Cara, vigor é interessante, mas eu vou deixar pra trocar no finalzinho. Já vou trocar aqui, já vou trocar. Não, todo dia. Vou trocar vigor. Aí eu dei mod, não, tô trocado pro primeiro dia. Cara, que flores são essas daqui? Isso aqui eu tenho que pesquisar de quais flores são. Se 10 vale a pena ou não, né? Porque o baúzinho aqui é diferente. Pra quem ainda não tem o Valentine, não tem a opção de baixar o emulador da GT que eu mostrei, né, no vídeo de terça-feira, de como conseguir pegar o Valentine. Na verdade, eu mostrei eu pegando o Valentine, né? Jogando aí pelo emulador da GT. Se você ainda não conhece essa vibe de jogar no PC com o emulador da GT, vou deixar esse vídeo indicado nos cards de como você baixar o emulador e lá tem como você pegar o Valentine. E eu vou deixar nos cards também o vídeo de eu conseguindo pegar o Valentine, beleza? Então aqui é uma oportunidade de você conseguir pegar o Valentine. você vai ter que arranjar 90 chaves para conseguir o Valentine. Infelizmente, o Araúni não está aqui. Se tivesse o Araúni, eu pegaria. E tem o Giganta aqui também. Lembrando que eles podem vir por evento e tal, e elas são 90, velho. 90, são os dois erros azuis. Então é bem punk aí. Mas pra caso sobre, né, recurso. Lembrando, né, você tem que pegar essa aqui durante... Aqui acho que dá pra trocar 20... Não, aqui dá pra trocar 20 fragmentos por dia. Mentira, são 5 dias, né? 20 fragmentos por dia porque são 2 baús, né? Você pode pegar 2 frags. 2 frags por 10 vezes dá 20 frags. Por que Brilho Legado? Por que do Renascer? Ah, então eu peguei errado. É esse aqui que era. Então, enfim, vou pegar aqui. Então, referente ao evento, seria isso. As melhores itens que eu acho que vale a pena trocar. Esse aqui eu acho que é o mais pura zoe. Só vale mesmo, se você não tem o Yoga Divino e gostaria de jogar o Yoga Divino. Meu Yoga Divino, eu já tenho a gameplay dele, o 1, 2, 1, aqui no canal. Vou deixar indicado nos cards. Eu jogo com ele, inclusive, assim, o 1, 2, 1. Dá a mesma vibe e tá de boaça. Só o Yoga Divino e o Shui Divino realmente eu acho que vale a pena. Mesmo assim é muito caro. Eu costumo de mais de 2 livros azuis pra você poder selecionar o personagem. O restante aqui, logicamente que vale a pena, né? Principalmente se você é cash, isso daqui vai fortalecer bastante a sua conta pra ela ficar mais competitiva. Mas pra quem acompanha meus PVP, eu não ligo de perder. Então eu esquivo essas partes aqui. Mas isso aqui seria muito interessante. Fundo Dourado, prioriza, hein? Fundo Dourado, prioriza. Isso daqui não rola, não. Mas isso aqui, todo mundo, em geral, diz que fica fazendo falta, né? Mas como eu não ouro, eu nem sei. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. O que vocês acharam aí desse tanto de vigor? Vocês acharam que as recompensas foram boas pra gastar 20 mil de vigor? Dá pra juntar esses 20 mil de vigor ao longo desse um mês que o evento vai durar. Agora pegar todas essas recompensas aqui, eu acredito que não, viu? Eu acredito que eu devo pegar no máximo a primeira, talvez nem a primeira que eu devo conseguir pegar, viu? Mas eu gostaria de cenário novo, né, Doutor? O cenário novo vai fazer falta. Mas enfim, vida segue e vamos sem o cenário novo. Só tem o cenário clássico até hoje. Nessa parte da manhã eu estarei jogando até uma da tarde, mais ou menos, né? Vou fazer aí as diárias do Mahiro, do Sunset Awakening, mas o joguinho que eu quero jogar mesmo em live. Uma coisa bem retrô, bem década de 90 aí. Vocês jogavam esse jogo na década de 90? Bom, o Bermê Online. Eu não sou hoje na Steam e não sei mais aonde, então vou matar aquela saudade do bom Bermê que eu gostava muito quando eu era criança e adolescente. E vou lá conferir esse jogo. Talvez eu coloque esse jogo lá no NCL, talvez hoje, à noite ou amanhã, beleza? Pra quem não puder conferir, eu gostaria de ver eu jogando aí o Bermê Online. Então eu vou fazer uma gravação lá de algumas gameplays pra vocês darem uma conferida. E vendo eu explodindo os outros ou deixando eles me explodirem, beleza? Então agora todos vocês, a minha Twitch tá aí na descrição. De 11 até 1 da tarde, hoje que eu farei live. E amanhã eu vou fazer live de manhã também. Ah, não sei. Acho que eu vou fazer live amanhã de manhã também, não vou fazer a tarde, beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí quais seriam as suas prioridades. Comenta aí como é que tá o seu estoque de vigor, se tá precário ou não. E o que você vai tentar correr atrás. E claro, para mais vídeos que vocês estão ligados, tem alguns de Tiago Noscates. Como os vídeos do Valentine que eu citei aí no vídeo. Tem esses aí na tela. Valeu e fui! Tchau!